Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, resolvi dar uma organizada e uma mudada aqui nas coisinhas aqui de casa. Comecei pela geladeira, vou mudar ela de lugar. Resolvi também reaproveitar essa madeirinha que eu tinha aqui em casa e eu vou fazer um lugarzinho para guardar chave, né, quando a gente chegar da rua e ter um lugarzinho onde apoiar a chave de casa e também vai servir como decoraçãozinha também. Eu também tirei a mesa lá do quintal e tô reaproveitando o banquinho no outro pintando aí. Aqui foi a mudancinha que aconteceu, uma das mudanças que aconteceu aqui na sala. Essa cômoda era do quarto das crianças. Eu tinha comentado com vocês que eu tinha trago ela aqui pra sala. As roupinhas deles estão no mesmo guarda-roupa que o meu, então essa cômoda aqui é bem grande pros meninos e eu achei que aqui na sala ela ia ser mais útil, porque no quarto deles eu vou comprar um guarda-roupa, né, mas assim que vai ser melhor pra eles, porque essa cômoda faz um pouco de barulho, assim, na hora de puxar as, né, as gavetas e tudo mais, mas eu achei melhor não ficar no quarto deles. E também aqui na sala eu tava precisando de um lugarzinho pra guardar as coisas. Em outro vídeo eu posso mostrar pra vocês como que ficou aqui, o que que tem dentro das gavetas, né, porque geralmente não é comum ter cômoda na sala, né. Aproveitei e coloquei mais um verde aqui, que eu achei que tava precisando de um verdinho aqui em casa. Vou ver se eu coloco mais verde ainda, né, porque eu acho que fica melhor, mais bonito. E o sofá saiu daqui, né, o sofá tava aqui nessa parte e eu decidi ao longo dos meses morando aqui que eu não vou ter televisão na sala. Então, durante esse período eu tava analisando se realmente o sofá ia ficar aqui ou não e antes eu ainda tava com a ideia de ter televisão. Como agora eu tomei a certeza mesmo, né, tomei a decisão de que não terei mais televisão na sala, porque eu tô gostando dessa pegada assim de televisão sem, é, é, sala sem televisão, porque a gente consegue ficar mais em família, sem nada distraindo, né. Eu não gosto muito assim de ter televisão assim ligada o tempo todo dentro de casa. Ali eu tô mostrando o que tem nas gavetas mais ou menos. Na parte de cima eu deixei coisas do dia a dia, ali nas duas gavetas de baixo ficou brinquedo das crianças, livros, coisas de escola e ficou assim. Ficou uma cômoda pra guardar, tipo, baguncinha, sabe? Então, ficou esse espaço assim. Aqui, quem não sabe, é o lavabo, né, que ele fica logo abaixo da escada. Ali continua igual, que é o galho, foi o primeiro galho que eu coloquei dentro de casa, pintei ele de branco. E assim que ficou a sala. Olha só, o sofá passou pra aquele canto que eu tinha mostrado pra vocês uma vez, e vocês tinham gostado dele ali. A prateleirinha não implicou em nada, eu até gostei porque ela ficou mais distante da parede, e não precisou ficar com o sofá tão grudado na parede ali, mas ficou, é, um espaço bom. Deixei também ali a sapateira, barra, mesinha, né, ali. E eu ganhei todo um espaço aqui, ó. Então, achei que ficou bom essa parte ali daquela parede ali, que era pra televisão. Só que eu não vou ter televisão aqui, talvez mais pra frente, se um dia eu mudar, eu posso colocar um projetor, talvez. Mas eu gostei mais assim, eu acho que deu mais espaço. E eu acho que, né, pra nós aqui da nossa família, eu achei que vai ficar melhor. Eu tô gostando, como eu falei, né, dessa ideia da gente ficar mais reunido em família, sem nada atrapalhando a gente fazer mais, assim, brincadeiras com jogos, conversar, sabe? Sem ter televisão, eu gostei disso. Eu tenho uma televisão, mas a televisão fica no meu quarto. Então, quando a gente se reúne pra assistir, é aquele período, a gente assistiu o que tinha que assistir, e pronto, a gente vai viver, não tem que ficar ali preso a coisas de televisão. Enfim, eu não gosto que as crianças fiquem muito em televisão. Eles têm o horáriozinho deles assistir, e eu tô sempre de olho vendo o que eles assistem. Eu subo lá, vejo o que eles estão assistindo, assisto um pouco. E depois eu vou, desço aqui pra cá, né, pra baixo, vejo o que eu tenho que fazer. Faço, e depois vou lá, dou uma verificada de novo neles, e eu consigo, né, ter um pouco de controle, assim, do que eles estão assistindo, porque eles já estão maiorzinhos também. Então, eu gostei desse espaço que ficou assim, ficou um espaço amplo, bem plinho, assim, bem pouca coisa. E o sofá, assim, eu gostei bastante. Mesmo que ele ficou de frente, assim, ó, a escada, mas pra mim eu não ligo, né, porque não tem porquê, assim, se importar com isso. Ele poderia ficar um pouquinho mais pra cá, mas eu vou perder esse espaço aqui, e eu gostei bastante de ganhar esse espaço aqui, ó. Ficou bem amplo. Aqui eu me distanciei um pouquinho pra poder vocês verem o espaço que ficou. Se eu trouxer o sofá um pouco mais pra cá, ele acaba que vai perder um pouco, né, esse espaço que deu entre a cozinha e a sala. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que também ficou um espacinho bem bom aqui, ficou bem tranquilo. Não ficou tão grudado ali na parede. Ali é um capim dos pampas que ele precisa de spray de cabelo ainda, então eu deixei ele no cantinho pra ele não soltar os pelinhos dele. E ficou aqui, ó, uma boa passagem entre a porta de entrada, aqui a escada pra ir pros quartos, e aqui pra circular, né, pra passar pra cozinha, pra ir pro lavabo. Então, acho que ficou bem harmônico, eu preferi, assim, eu gostei bastante mesmo, ó. Aí lá também a mudancinha que eu fiz, que vocês viram aí no começo do vídeo, eu passando a geladeira. Até então, eu tinha, eu tava pensando em deixar ela ali do lado da porta, tá vendo? Só que foi até sugestão até de uma escrita, eu não lembro quem foi, mas tinha a sugeria de colocar desse lado aqui, ó. Só que na hora que eu coloquei, não deu certo. Aí eu resolvi que eu ia voltar pro mesmo lugar que ela tava antes. Só que no meio disso, né, eu pensei assim, não, vamos tentar nesse buraquinho aqui que tá entre a pia e a porta. Aí eu coloquei e gostei, gente, eu gostei bastante. Aí vocês podem pensar, ah, mas ficou, né, a porta não vai abrir tudo e tal. Mas assim, ficou um espaço bom, ficou um espaço ali que dá pra me passar, dá pro meu marido passar pela porta. Então, não implicou em nada, assim. É claro que a porta não abre tudo que tinha que abrir, né, mas isso pra mim não tem, não muda em nada. A mesa eu levei um pouquinho mais pra lá, né, acabei que deixei ela mais próxima da cozinha porque ela tava bem mais pra cá. E eu ganhei todo esse espaço. Aí assim, olha só a porta lá, ó. Então assim, eu acho que pra mim, eu gosto dessa linha reta, sabe? E indiferente. Aqui nessa porta, que nem eu falei pra vocês, dá pra mim passar, dá pro meu marido passar, as crianças passarem. Se eu precisar passar alguma coisa pra lá que não caiba por aqui, né, que não passe, tem a porta de entrada. E a porta de entrada, já vou mostrar agora pra vocês, que ela tem um acesso, né, pra ir pro quintal aqui dos fundos, desse lado aqui. Então, acaba que se eu não conseguir passar nada pra lá, através dessa porta aqui que ficou um pouquinho, né, com abertura menor, eu consigo passar pelo outro lado. Então, aqui, ó, aqui eu tô mostrando aqui pra vocês que atrás dessa parede aqui tem um corredorzinho que ele liga até o quintal dos fundos ali, ó. Então, se eu não conseguir passar nada por aqui, eu consigo passar pela outra porta e tá tudo ok. Se não tivesse a outra porta, aí realmente não daria pra deixar a geladeira ali. Mas como tem essa porta aqui, que dá acesso ao quintal ali também, então ficou tudo ok, eu fiquei mais tranquila e coube. E a geladeira é super pequena, ela não é uma geladeira grande assim, robusta, é uma geladeira pequenininha. E assim que ficou, eu não sei, pelo menos pra mim, visualmente, eu prefiro essa linha reta. Eu não sei, gente, eu tenho um pouco de toque, então essa sensação assim, dessa coisa mais reta, eu fico mais feliz, me sinto mais feliz, me dá mais, sabe, um ar assim, de tranquilidade. Não sei explicar pra vocês, mas me traz mais paz. Não sei, né, por que, mas... Então, eu tinha colocado ela aqui, ó. Aí eu peguei e resolvi deixar ali, onde eu coloquei agora. E tirei ela desse canto aqui, porque esse canto aqui que ela tava, eu acho que tava um pouco poluído, não sei, visualmente. Tava aquela linha reta e ela aqui, ó, nessa parede aqui, meio que, sei lá, parecia que ela tava no meio da cozinha. Eu tinha colocado ela desse lado aqui, mas ela tava atrapalhando um pouco, né, aqui, ó, eu tinha colocado ela aqui. Aí ela tava atrapalhando um pouco a passagem daqui entre a mesa e lá pro quintal, né, e a circulação da cozinha. Aí acabou que na hora eu resolvi colocar ali atrás da porta e deu certo. Eu gostei, na hora até achei que não ia dar em nada, mas quando eu coloquei eu gostei. Eu vou fechar aqui, ó, pra vocês conseguirem ver. Mais ou menos, ó, ficou esse espaço. Eu coloquei meus aspirador ali. Eu tô até com dois aspirador, eu comprei um outro depois. Depois eu falo pra vocês. O primeiro eu não gostei. Tem uma tomadinha ali que eu tive que adaptar, porque esse lado aqui não tem tomada. Então eu tive que adaptar. A parte que tem tomada ali onde a geladeira estava, tem bastante tomadinha. Tem até três tomadas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uma tomadinha ali. Aí ali debaixo da mesa tem mais uma tomadinha, que fica o meu fogão elétrico. E aqui tem outra tomada. Só que do lado de lá não tem tomada. Eu tive que adaptar, trazer uma tomada lá da lavanderia. Mas deu super certo. Não ficou nada assim estranho. Eu gostei bastante dessa linha aqui, ó. Gostei. Acho que ficou até maior, na verdade. E é assim que ficou. Aí, mais futuramente, eu posso colocar uma porta de correr aqui, talvez, não sei. Eu não queria ficar mexendo muito assim na estrutura da casa, ficar quebrando parede, derrubando e mexendo em porta, assim. Mas uma porta de correr, tranquilo, não mexe em nada na estrutura da casa. Talvez eu possa fazer ali uma porta de correr, não sei. Vamos ver futuramente como que vai ser. Porque eu tô sempre tentando dar um jeito de deixar a casa bem harmônica pra gente, com mais espaço, bem minimalista possível. Pra realmente ficar um espaço pra gente, né? Porque acaba que a gente vai enchendo a casa de coisa e não tem espaço pra própria pessoa. E eu já prefiro ficar tentando achar espaços, assim, vazios. Deixar espaços mais amplos pra poder, eu acho que pra mim, fica mais agradável. Eu vou mostrar pra vocês essa plantinha aqui, ó. Eu fui fazer trilha na praia aqui perto da minha casa. E eu achei essa planta. Olha que fofinha. Ela tá comidinha aqui por uns bichinhos. Acho que foi lá no Rio que pegaram ela. E eu trouxe pra casa. Mas, assim, ela super se adaptou aqui. Eu achei que ela não ia aguentar, mas ela gostou. Tá super bem. Já tem duas semanas que ela tá aqui. E eu achei bem linda. E eu tô, assim, nessa pegada de trazer mais verde pra dentro de casa. Gostei bastante. Olha só que fofo. Deixa ela... Eu acho que super combinou aqui em cima da geladeira. Aí eu trouxe o filtro pra cima da pia. Por quê? Eu acho que fica mais fácil pra higienizar ele, lavar, encher ele também. Porque filtro de barra a gente tem que estar sempre higienizando, né? E eu achei que mais prático. Aí o armáriozinho que ele estava, né? O filtro tava em cima. Tá lá na lavanderia. Eu já vou mostrar pra vocês. Aí eu mudei aqui. A única coisa que eu mudei só foi aqui, ó. Acrescentei esses vidrinhos que eu comprei recentemente. Pra mim colocar temperinhos, né? Mas foi a única coisa que mudou. Até então tá tudo igual aqui. A única coisa que foi modificada foi isso. Então aqui tá tudo igual. Aí eu intercalo, né? Meu fogão elétrico com meu fogão a gás. Pra economizar um pouco, né? E as minhas tábuas que estão sempre ali também. Que eu gosto bastante de tábuas de corte. E assim que ficou. Aqui foi mais uma das plantinhas que eu achei na trilha. Eu acho que é uma palmeirinha. Eu não sei. Eu recolhi ela na trilha também. E coloquei aqui na cozinha. Vamos ver se ela vai ficar bem aí. Aqui eu coloquei esse tapete aqui em cima desse banco. Pra dar um charmezinho. Porque eu gosto também da decoração nórdica. Eu acho que também super combina comigo. E tem muito a ver assim, né? Com coisas mais naturais. E eu gostei bastante. E também tem muita pegada do branco. Com madeira. Que eu gosto. E a mesa ficou aqui um pouco mais pra ir pra cozinha. E olha o espaço que ficou lá. Eu gostei bastante desse espaço. Aqui, ó. A prateleira. Eu não mudei em nada. Eu deixei ela no mesmo lugar que ela está. Eu até ia tirar ela, né? E pra poder o sofá encostar mais ali. Mas eu gostei assim. Eu achei que ficou legal. Porque daí ficou escondidinho aqui, ó. O negócio da internet. E também o sofá não fica encostando na parede. Porque o sofá, quando fica muito tempo encostando na parede. Ele acaba marcando, né? E aqui o meu sofá bem robusto. Eu gosto. Mesmo que eu seja minimalista. Eu gosto de sofá assim. Bem aconchegante. Aí ali, aquele quadro. Ele ficava ali atrás, né? Cobrindo o negócio da internet. Mas eu coloquei ele ali. Aí, esse aqui. Vocês viram fazendo no começo do vídeo aí. Isso aqui é pra me colocar chave. Ah, detalhe. Essa chave eu achei na rua. É uma chave de guarda-roupa. Eu acho antiga. Eu vou pintar ela de branquinho. Isso daqui, daí, ó. Fazia parte dessas portas que eu tinha achado. Lembra? Aí, eu até esqueci de mostrar pra vocês. Eu tinha deixado ele guardado. Aí, resolvi fazer isso daí pra guardar a chave. Tem um vidro ali, ó. Onde eu bati o dedinho. Ele tem um vidro. E ele fazia parte dessas portas aqui, ó. Aí, daí eu resolvi colocar essa aqui, ó. Eu já tinha esse... Ah, eu não lembro. Tipo um corino, né? Eu já tinha aqui. Daí, eu aproveitei e coloquei. Daí, a gente chega da rua. Já coloca a chave aqui. Fica mais prático. E eu gostei bastante. Ficou assim, bonitinho. Decoradinho. Bem simples, mas bem funcional. Aí, isso aqui, ó. Eu tinha que ter lixado. Mas eu tava com muita preguiça. Queria terminar logo. Tava cansada. Aí, depois outra hora eu vou lá, lixo e pinto de novo. O importante é que já tá aí. Já tá arrumadinho. Outra hora eu dou mais uma organizada nele aí. Mas até então é isso. Ah, aquele banco. Vamos pra ele. Vocês viram o Noah pintando ele aí no começo, né? Ele era o pé daquela minha mesa redonda que eu tava colocando ele lá no quintal. Só que começou uma chuvarada aqui. Passava o dia todo chovendo. E simplesmente eu esqueci de proteger a mesa. Porque eu sempre protegia a mesa com o plástico bem grosso que eu tenho aqui. Mas eu acabei esquecendo e ela simplesmente estufou todinha e eu perdi minha mesa. Ai, eu tava tentando, gente, revestir ela com papel contáctico, proteger ela. Mas não deu tempo. Acabei que me enrolei e não consegui. E ela estragou. Aí eu tirei o tampo dela, joguei fora e pintei de branco. Ela era a cor de madeira ali em cima. Pintei de branquinho e deixei aí. Daí ele vai ser útil aí. Vai andar pela casa toda. Não sei onde der pra usar ele eu vou usando. E também pintei essa luminária de branco. Que ela era a cor de madeira também. Coloquei ali. E aqui eu vou subir pra mim mostrar pra vocês daqui da visão de cima da escada. Como que é a... Como que ficou olhando aqui a sala, né? Olha só. Eu vou mostrar ali pra vocês a cozinha. Então essa é a visão de quem tá aqui na escada. Olha esse pedaço ali que ficou bem amplo, né? Porque o sofá ficava bem aqui embaixo já de mim. Tá vendo onde eu tô? Já ficava bem embaixo. E ocupava bastante espaço. Porque debaixo da escada acabava ficando um ponto morto. Não tinha utilidade nenhuma. Então acabou que eu ganhei mais espaço colocando o sofá ali. E ficou a cômoda no lugar. Que eu acho que parece que casou certo em um lugar pra ela. E ali é a cozinha. Então é isso, gente. Outra coisa. Vocês vão ver aí. Que eu não tenho decoração de Natal. Eu não comemoro Natal. Então vocês vão ver aí que na minha casa não tem essa decoração. E é uma época agora que muita gente tá decorando suas casas, né? Com luzinha, com árvore e tudo. Mas aqui em casa eu não tenho decoração de Natal. Porque eu não comemoro. Mas é isso, gente. E aqui é a visão que eu tenho quando estou sentada no sofá. Ali é uma parte que eu ainda vou dar uma arrumadinha. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu gostei bastante dessa arrumação. Eu vou mostrar pra vocês aonde que ficou o armariozinho, né? Que ficava o filtro em cima. Então o filtro ficou ali, ó. Na cozinha. E o armário foi pra lavanderia. E aqui que ficou o armário, né? Que ficava antes lá na cozinha. Com o filtro em cima. Eu trouxe ele pra cá. Acho que ficou muito mais funcional. Gostei bastante. E aqui também essa prateleira eu mudei, né? Coloquei uma outra prateleira. Deixei ela toda branquinha. E pra quem não sabe, eu não tenho máquina de lavar por enquanto. Eu só uso esse tanquinho. Mas tá super me ajudando demais. E é isso, gente. Gente, essa foi a mudancinha que eu fiz aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa simples, mas que mudou muita coisa, assim, no dia a dia. Trouxe mais praticidade. E eu vou ficando por aqui, gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo.